Por que o meu gato não quer comer? Um gato que não está comendo só pode significar uma coisa. Algo está errado. Os motivos podem ser vários para um gato parar de comer ou comer muito pouco, desde uma indisposição leve até um problema grave. Por isso é importante que você fique atento aos outros sinais para agir corretamente. E quais são as causas mais comuns que fazem o gato parar de comer? A temperatura elevada, principalmente no verão, é um dos motivos mais comuns de deixar o seu peludo indisposto. E como consequência ele perde o apetite e pode se desidratar com facilidade. Neste caso incentive o seu gato a tomar água. Caso a situação persista você precisa de ajuda de um veterinário. A mudança de ambiente pode deixar o bigodudo estressado e sempre que ele se estressa ele pode parar de comer. Quando você troca de ração, ou mantém a marca mas troca o sabor da ração sem fazer o período de adaptação o seu gato pode ficar sem comer. Os gatos são muito letivos com o que comem e não gostam de mudanças, principalmente na sua comida. As bolas de pelo também podem se acumular no trato digestivo do peludo. Elas podem causar obstruções que podem ser fatais. Sempre escove muito bem o seu gato. Os gatos mais velhos reduzem o apetite, mas isso ocorre de forma gradual, não é do dia para a noite. Os gatos mais velhos também têm muitos problemas dentários, por isso sempre prefira rações úmidas. A chegada de um novo gato em casa ou um cachorrinho, os gatos se sentem invadidos no seu território e com o dito anteriormente gato estressado não come. Intoxicação ou doença podem ser graves e precisam de acompanhamento de um veterinário. Verifique se ele está vomitando, apático ou com perda de peso. É sempre importante descobrir o motivo que está fazendo o seu gato não comer. Sempre que ele fique mais de um dia sem comer procure ajuda. Os gatos que passam longos períodos sem comer podem desenvolver doença no fígado. Agora que você aprendeu mais esse segredo, compartilhe a informação para termos gatos mais saudáveis.